E aí pessoal, beleza? Bom, tô voltando aqui com o Tanque Online Já completamos aquele dia, a primeira semana de missões e hoje já vamos completar a segunda, foi até rápido né Tô com a missão da Caixa Dourada aqui, capturar pontos e ganhar prática em batalhas Vamos fazer essa de ganhar prática em batalhas, beleza? Eu vou entrar na batalha aqui e já já eu volto aí Bom, conseguimos entrar aqui numa batalha de time Não tem Drugs Tem um cara me empurrando, o que é isso meu filho? Vai com calma aí Tentar ajudar o time aqui Vamos pra cima, vamos Cuidado aí, Shaft Ih, vai morrer Tem um Wistar aqui me ajudando Deixa eu sair daqui Licença aí, amigo Ali não dá pra ficar não, pô Eita, que isso Eita, olha aí Caramba, quase caiu, hein Meu filho, você não vai sair daqui não Mas de maneira alguma Devolve aí, amigão Ei, amigo Dá pra dar vida aqui ou tá complicado Pô, precisou do outro vinho E aí, mano O cara reconheceu o nós ali É nóis Tem um Shaft aqui em cima Que tá chato Eu vou tentar burlar aqui Pera aí, martelo Pera aí Bora, vem, vem, vem Putz, não vai dar não Vou morrer Morri Quase deu Olha o cara reclamando Foi mal aí, velho Tava dormindo Eu vou subir pelo outro lugar Deixa o time ir por ali Chamas Tentar destruir essas chamas É, vou morrer Opa, tô ganhando vida Valeu, amigo O cara me deu vida aqui Tem um Shaft chato ali Vou tentar aí Matei o cara Boa, amigo Boa Sai daqui, mamute Nossa, quase O cara vai dar uma atrapalhada ali Quase conseguimos Pera aí, Gui Desce aí Mataram ele? Ô, meu filho Espera, tô aqui Desencontramos ali Vamos lá, vamos lá Vamos Cuidado com o Shaft Eita Olha os chamas Boa Matamos ele Não, vou ir sozinho O time não vem, pô Eita Não vou não Vou não que vai dar problema Vamos lá, Tancão Fica paradão aí Que eu te dou vida Calma, meu filho Calma, não atrapalha não O cara resolveu subir Atrapalhou ali um pouco Boa, time Agora vai dar, hein Putz, não deu não Volta, volta, volta Agora eu vou Caramba, mataram O cara capotou ali Tô com 120 já Missão é rapidinho E aí, Trovão Como é que você tá? Tudo sursa? Putz, acho que eu vou morrer Boa, matei Fiz uma limpa ali Escapei do cara E morri Mas fiz uma limpa ali Já limpei pro time E subi O cara colocou o Isid ali também Dá vida pro amigo aqui Vamos Deixa que esse cara morreu Vamos atacar, vamos atacar Deixa eu passar então, filho Ei, caramba Se não vai atacar, eu vou Fica parado Ele não resolve nada Matei um Eita, ferrou Acausei dano Aqui eu vou ficar só pra fazer a missão mesmo Então Então não dá problema não Vamos time, vamos Deixa eu passar Deixa eu passar Vamos Isid, vamos Vamos nós dois Eita, não dá problema Manter você vivo Você não vai morrer não, amigo É nóis Boa, o time subiu Vamos ficar nós dois vivos aqui Dá vida, meu filho Vou morrer Morri Beleza, seguramos três ali O time subiu pra caramba Morreu todo mundo Mas tá bom Tentamos pelo menos Vamos lá, martelinho É amigo Ajuda o amigo Então Putz, não vai dar amigo Caramba, tomei um tipo de De shaft ali Perdi a vida toda Vou dar vida pros caras Pelo menos tentar salvar eles Boa, pego o Isid Matar o mamute Ali não vai dar pra salvar não Pô, ninguém tá matando o martelo lá em cima Tem um martelo fazendo a festa lá Martelo não Trovão Peraí, vamos ver aqui Pegaram aqui a bandeira Matei Tenta dar vida pro cara aqui O cara tá parado aqui Não sei fazendo o que Fizemos a missão Então Falou o time, é nóis É de bandeira, não tem Não tem tempo Então eu vou sair agora Fizemos aqui a missão Completamos mais uma semana Vamos ver o que a gente ganha Trinta e dois Ó Mil quinhentos e setenta Trinta e dois de cada drug E eu vou ver aqui Quantos de drug que eu tenho de cada um Deixa eu ver aqui Olha, eu tô com 94 de blindagem 98 de destruição 21 kit de reparação 1.700 e pouco de aumento de velocidade E mina também Bom pessoal, o vídeo foi esse E completamos mais uma semana Da missão aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau